A pergunta é simples, mas a resposta nem sempre está na ponta da língua. O que é o Dia Mundial da Criança? É um dia feliz para a criança e comemora-se o Dia da Criança. O que é que achas que é o Dia da Criança? O que é que uma criança faz? Brincar, pular, saltar. Uma data onde as crianças são o centro das atenções, o município de Pinhel não deixou passar em vão. O tempo não esteve a favor das brincadeiras para os mais novos, mas mesmo assim a diversão não faltou. Mais um ano, este ano fizemos justa aquilo que é o Dia da Criança todos os dias, porque no dia 1 de junho vamos ter o desfile da Feira Medieval, e portanto temos todas as crianças, os jovens envolvidos. Por essa razão, amanhã é feriado, quisemos comemorar hoje, obviamente, o Dia Mundial da Criança. Não quisemos deixar de o fazer, porque o fazemos há 16 anos seguidos, de forma diferente, e este ano também de uma forma diferente. Infelizmente não fomos para o local que pretendíamos, que era para o campo de futebol, onde teríamos muito mais insufláveis do que a questão, mas quisemos fazer o que fizemos nas primeiras edições que fizemos do Dia Mundial da Criança, foi colocar insufláveis, é aquilo que eles gostam, e este ano abrimos uma exceção, não fizemos áreas temáticas como o ambiente, como a associação rodoviária, e quisemos fazer apenas e só insufláveis. Bom, para o ano voltamos outra vez novamente às questões temáticas, que também são importantes. Mas temos o pavilhão, felizmente, o tempo não está bom, mas temos o pavilhão para eles se divertirem, espero que se divirta um dia diferente. O futuro de Pinhel está nas crianças e o município quis proporcionar um dia diferente, a cerca de três centenas de crianças. Desde o pré-escolar até o segundo ciclo, todos tiveram direito a subir e a descer nos insufláveis. Sem dúvida, aliás, basta olhar aqui à volta e ver a felicidade deles, bastava ver o rosto deles quando entraram aqui e viram a quantidade de insufláveis, sabendo que se vão divertir, é um dia diferente. Brincadeiras e diversão são as palavras de ordem, até porque toda a gente gosta de ser criança e quem o é confirma isso mesmo. Gostas de ser criança? Gosto. Porquê? Porque posso brincar e em adulto não. Sim. Porquê? Porque é divertido. Divertido foi o dia dedicado aos mais pequenos em Pinhel, onde não faltaram gargalhadas, corridas e muitas brincadeiras.